Bom dia! Olha o pezinho de uva, ainda está dando, olha gente, olha aqui, e tá gostosa, viu? Olha, está docinha, ainda tem algumas aqui, os cachinhos aqui, olha, para quem fala, eu não tenho espaço para plantar, olha aí, meu cunhado plantou bem perto da parede e pendurou, foi pendurando os galhos dela, olha, ela está pendurada por aqui, vendo os ganchinhos? Olha lá em cima, aqui, está tudo penduradinha, e eu aproveitando aqui para comer as últimas, as crianças já já estão aqui pegando, elas estão dormindo ainda, já vou deixar para para elas comerem, eles adoram! Olha que lindinhas! Beijo pessoal, até mais!